Mas o Abel, assim, um destaque, assim, falando de Abel, de coletivas, de entrevista, foi um ano que ele apanhou, assim, que a imprensa pegou no pé e eu acho, vale o destaque, eu acho que ele trabalha muito bem o jeito com a imprensa. Claro que, às vezes, você não consegue entender, mas eu, na minha visão, né, ele consegue articular ali, jogar com a imprensa, conseguir falar com a torcida, meu, foi uma aula, a gente não conseguia ver ao mesmo tempo, mas o que ele fez falando do Botafogo, jogando a responsa pra lá, porque ele fala, você pega anos passados, quando a gente foi campeão, pô, é difícil ter ser líder, todo mundo fica te colocando os holofotes, a pressão tá lá em cima e tal, cara, ele jogou toda a pressão, isso, a parte mental dele, nessa hora, foi fundamental, ele pega e fala assim, ó, atenção pro Botafogo, deixa a imprensa e deixa o Uba-Uba pra lá, dentro do vestiário é outra coisa, e aí acho que vale o destaque, pô, Dom Abel não só é monstro dentro de campo, como dentro do vestiário, como pra mim também, nas bancadas de entrevista coletiva. E aquelas falas de fim de ano, que ele tá cansado, que não sabe se vai continuar, e nisso o brasileirão pegando fogo ali. Exato, pra tirar, exato, boa, Luizão, é isso. Fala galera, quer apoiar o Podporco? Então entre no site www.podporco.com.br, na aba Seja Membros, e escolha o plano que encaixa mais pra você. Avante, palestra!